Fala pessoal, vou estar trazendo para vocês então todas as localizações dos animais Para quem quiser conquistar o jogo 100% do GTA Então se você vir aqui no celular do Franklin Porque essa missão tem que ser feita com o Franklin Por causa que ela só é desbloqueada depois que tu faz a missão do Paparazzi E aí você recebe então um e-mail pedindo para colher 20 fotos de animais E você tem que fazer isso com o Franklin Eu vou estar trazendo nesse vídeo então todas as localizações desses animais Para você estar conquistando o jogo 100% do seu GTA Vamos começar então pelo Javali O Javali está ali e ainda não consegui tirar foto dele E os outros eu já tirei Então o que eu vou fazer? Como eu já tirei foto de alguns e outros não Eu vou estar indo em cada localização Explicando para vocês aonde fica esse animal E vou estar tirando a foto para vocês Só não vou poder enviar todas as fotos lá para o rapaz que me solicitou as fotos Porque eu já tirei algumas e já enviei Então eu vou mandar por exemplo a do Javali que eu não enviei Eu vou enviar Então a regra é só para vocês saberem mesmo A localização de cada um deles Começando aqui pelo mapa Aqui então Nota que nós estamos aqui Nessa estrada aqui Que vai lá para cima Nessa estrada à esquerda Aí tem a casa aqui Que eu comprei com o Trevor Deixa eu desmarcar aqui Eu comprei com o Trevor Essa casa aqui Que a gente pega o submarino aqui Para coletar os negócios lá Dos lixos químicos né E aí Nessa ruazinha sem saída O Javali se encontra exatamente aqui Só que para te conseguir tirar essa foto dele Você tem que ir bem na manha tá Por causa que senão ele pode fugir Então eu já estou aqui posicionado na ruazinha Eu vou entrar ali bem devagar Vou entrar bem devagarzinho aqui ó Lá no final da rua Tá o animal Ali tem uns cervos aqui Tá vendo ali também tem um puma lá ó Tá vendo o puma lá ó Ou um coiote Sei lá que bicho aqui é dali Mas aqui fica um puma Então vamos bem devagarzinho aqui Vamos clicar Apertar o L3 Para ele andar bem devagarzinho Para não assustar o bicho Tirar a arma aqui Ó Mais um pouquinho ali Tá vendo É agora sim A gente vai pegar o celular aqui E vai bater essa foto É porque tem a moita na frente Mas Eu acredito que vai dar sim Vamos agora Ó agora deu Já deu barulhinho ali Ó agora apareceu ali o quadradinho Enviar foto Quando aparecer essa mensagem Enviar foto Significa que a foto ficou boa E está ok Aí tu aperta quadrado E vem aqui nos contatos Automático E escolhe a pessoa que você tem que enviar Que é para Conselho Turístico LS né De Los Santos Aperta ok 18 de 20 Só que na verdade Daí você vai aparecer 1 de 20 né Porque recém coletamos Deixa eu dar um ok aqui Porque recém coletamos 1 né Então agora Eu vou estar Mostrando para vocês A localização De todos eles Um por um aqui Desses animais aqui ó E aqui você Cada vez que você coleta um Cada vez que você coleta um Aparece este E-mail para você Com Marcado ali ó Tá vendo que agora Tá marcado o Javali Então significa que eu já coletei o Javali Falta esse Border Collar Aqui Falta gato Falcão Já fiz Tudo isso aqui agora Eu vou mostrar para vocês Então vamos para o próximo né Vamos para o próximo E eu volto em seguidinha Fala galera Voltando aqui agora Vamos coletar então Mais um animal Eu acabei de coletar O Javali né Então vamos dar sequência aqui Só que eu não vou seguir Essa mesma sequência Do e-mail ali tá Então Eu estou aqui ó Deixa eu clicar aqui no mapa Tá Eu estou aqui no mesmo local Onde o Trevor comprou a casa aqui Onde eu coletei o Javali E eu estou aqui nesse mesmo local E se você for esperto Você vai conseguir coletar Três animais aqui Você vai conseguir tirar foto De três animais Num lugar só Então vamos otimizar tempo Então por isso que eu não vou fazer na ordem Então vamos ali Vamos coletar então O Cervo agora Está aqui na minha frente Vamos pegar o celular Tá O Cervo fica ali Atrás daquele cercadinho ali ó Só tu dá um zoom Focar ele bem Espera ele levantar um pouquinho a cabeça ali Pra Por causa que tem uma moita na frente Né Vai que Vai que né Não der Aí tu tem que ir um pouquinho mais pra frente e tal Mas aí você aperta aqui ó Tira a foto E aí no que tu tirou a foto Tu aperta quadrado e envia Como eu já tinha coletado A imagem do Cervo Dá até pra tirar mais uma Mais bonitinha dele ali ó Ó Viu? E apertar quadrado E enviar a foto Deixa eu salvar na galeria também Salve galera Tô aqui então no mesmo local Lembra que eu falei que dava pra coletar Três animais aqui Tô no mesmo local aqui Que é onde eu comprei a casa do Trevor Aqui tem então o Javali Tem o Cervo aqui Às vezes aqui assim ó Tem o Puma Quando tu tá coletando O Javali ali Viu Puma pra te atacar Tem que cuidar pra te não morrer E além disso Tem os pássaros aqui Que é o Biguás Então daí você pega aqui a sua câmera E o que mais tem ali ó É pássaro Tá vendo ó Basta dar um zoom neles E E gravei Tá aí Tirou a foto de um Biguá Vai aparecer o quadradinho aí pra você Eu já tirei a foto deles Então eu já concluí essa missão aqui Então por isso que não tá aparecendo o quadradinho ali Mas Então lembrando Que nessa região aqui Tem quatro animais pra você tá coletando aí Então fica esperto Que o Puma vem dali de cima Que agora Eu vou tentar pegar ele Salve galera Como eu falei Aqui no mapa Temos Né O Javali Tem o Puma aqui Tem Gaivotas Tem o Veado Nessa região tem uns quatro, cinco animais Então como eu falei O Puma tá aqui na nossa frente Tá ali Eu subi em cima dessa pedra Senão ele vai me matar Vou pegar aqui o celular E lá tá ele lá Só dar um zoom nele ali E Bater a foto X Tá aí Agora só enviar a foto Eu já enviei a foto Então por isso que eu não vou enviar aqui Né Já fiz tudo Já que tinha que fazer Dando continuidade aqui então Vamos pegar então Mais um animal E eu estou agora Nesse exato momento Deixa eu apertar um Eu estou aqui na cidade Aqui em cima Lembra que eu tava aqui embaixo Agora eu vim aqui pra cima Onde tem uma casinha Também do Do Trevor E eu estou mais ou menos Aqui nessa rua Aqui ó Cadê o gato? Vamos achar aí Ó o gato Vamos então Já que não vai dar pra mostrar o gato Ou o cachorro Vamos mostrar o gato Tá aqui o gatinho ó Tirando foto dele Tá aí então Mais um Tá? É o gato Agora eu vou mostrar pra vocês O cachorro Então vamos lá então Vamos tirar foto desse cachorro aqui Que é o Hatcher E eu já vou mostrar onde é que tá a localização Só deixa eu tirar foto dele primeiro Ah isso Vai pra trás do murinho Vai pra trás do murinho Tá ali o cachorro ó Vem Isso Faz pose pra mim Aê garoto Esse aqui é o cachorro Hetway Deixa eu pegar aqui a colinha É Hetweaver Hetweaver É um cachorro branco tá E ele fica também Bem próximo aqui Aonde nós estávamos Que é Deixa eu apertar aqui Ele fica aqui Neste local ó Tá vendo aqui essa ruazinha Andulada aqui ó Ele fica nessa casa aqui E o gato estava aqui do outro lado Aqui é Só tô atravessar ali E tava ali Então já achamos o gato O cachorro Já achamos o cervo E o Javali Tudo nessa região E tem um coelho Que fica por aqui assim Que eu tô tentando achar ele E eu já vou Mostrar a localização dele Então lá tá um lá ó Vamos então Dar o zoom ali nele E tirar foto Lá tá o coelhinho lá Fotinho E tá aí Achamos então O coelho bem perto Do gato Do cachorro Tudo nessa mesma Localidade aqui E eu acho que Por aqui É isso de animais Agora vamos então Dar continuidade Lá galera ó Tá vendo lá o coelhote lá Então Eu já vou Primeiro vou tirar foto dele Que é um pouquinho difícil Tirar foto Lá tá o coelhote Lá na frente ó Tirei a foto do coelhote Agora é só enviar ali Agora é só enviar ali No caso eu já tinha tirado foto dele Então não preciso enviar Agora eu vou mostrar a localização Pra vocês Tá vendo essa loja de arma aqui Perto do Franklin Perto da casa do Trevor Desculpa Eles ficam Ele fica sempre nessa volta Dessa loja de armas Aqui ó Normalmente ele fica bem aqui Atrás desse cercado Aqui ó Caso você não achar ele Você corre até o final da rua E volta Ou você vai até lá O outro final da rua E volta Que ele vai estar nessa região Só que aqui passa muito carro Passa muito carro Polícia Com sirene Eles acabam sendo espantados Então você tem que chegar De mansinho E se aproximar Bem devagarzinho Apertando o L3 Assim ó E aí você vai Conseguir tirar foto A localização dele Então é aqui em cima Perto da casa Do Trevor né O Trevor fica aqui em cima E aqui na loja de armas Aqui ó É muito fácil Achar o coiote E se você Não achar o gato Deste lado de cá Tem um gato também Que fica rondando Essa loja de armas Aqui então nessa região Tu vai ouvir o barulho do gato E aí você vai ter aí Dois animais Num local só Bom Aqui pertinho da casa Do Trevor Né Já pegamos o coiote Aqui agora Na lojinha de armas E agora aqui na frente Aqui ó Tem um Rottweiler né Que é o mesmo cachorro Do Frank Você pode estar tirando Do seu próprio cachorro Que está lá na casa dele Aqui ó Que é o Chop Né Você pode estar vindo aqui ó Aí tirar foto Do próprio Chop Que é o Rottweiler Ou se não Tu pode vir Aqui onde eu estou agora Nesse exato momento E você vai ver um cachorro De bobeira aqui Sem nada pra fazer Vamos então tirar foto dele ali ó Tá bem sentado ali Tá aí ó Ó Tirou a foto garoto Tá aí então Mais um Pra nossa lista É o Rottweiler E também tem mais animais Aqui nessa região Então você pode estar Tirando várias fotos De vários animais No mesmo local Não precisa ficar rodando aí No mapa Bom galera Estou aqui agora Do outro lado da cidade Só que agora Estou na parte do interior Onde fica as fazendas E nós vamos tirar a foto Da vaca Tá vendo aqui Aqui tem uma fazenda Aqui está cheia de vaca Aí agora só Dá um zoom Nessa vaca ali ó Bem na bundinha dela ali ó Tá aí Tá aí a foto da vaca né Só enviar ali no quadrado Como eu já mandei Então não tem Não aparece aqui pra mim Bom dando continuidade Aqui agora Eu localizei o porco tá E é nessa fazenda Bem aqui ó Aqui é uma fazenda de porcos Então pra te se localizar Tem essa corrida aqui ó Corrida off-road Ou tem aqui em cima Duas lojas Tá vendo ó Então vou deixar aqui Um pouquinho pra você Tá se localizando ó Vou bem na mão aqui ó Tem uns desenhinhos aqui Tá vendo Uns galpões ali e tal Então fica bem aqui Vamos ali então tirar A foto do porco Deixa eu tirar a arma E agora Opa Vamos pegar aqui O celular A gente aponta ele pro porco Ali ó E é isso aí Só apertar quadrado E enviar lá pro seu contato Lembrando que Eu já fiz Então não tem como Apertar quadrado Então vamos pro próximo animal Agora Agora continuando aqui O nosso décimo primeiro animal É a galinha tá A galinha fica perto dos porcos Aqui Lembrando que os porcos Ficam Os porcos ficam aqui ó Né E agora nós subimos aqui pra cima Onde nós vamos achar a galinha Neste cruzamento aqui ó Tem uma fazenda bem aqui Perto dessas duas lojas de roupa Aqui Vendo reto aqui A rua Faz a curva É bem aqui ó Vamos ali então Sair do carro aqui Aqui nessa casa aqui Tem galinha ó Tem que cuidar que tem uns fazendeiros ali Ele pode vir e querer Te agredir porque tu invadiu a propriedade dele E fugir das galinhas O que parece ser tão fácil Acaba sendo difícil Olha ali Estão tudo saindo Agora vai Agora você tá indo pra um lugar mais aberto Aí é só dar zoom Ó E Tira a foto Tá aí Só apertar quadrado E enviar Lembrando que eu já tirei foto da galinha Já enviei Então não tem como Mas tá aí a localização da galinha Dentro dessa fazenda aí Só tem que cuidar pros fazendeiros Não Arrumarem briga com você Vamos pro próximo animal agora Dando continuidade aqui agora Vamos descer um pouquinho pra cidade aqui Lembra que eu já estava aqui em cima Agora nós viemos aqui pra baixo E aqui dentro dessa outra fazenda aqui ó Dessa outra propriedade Tem três animais que você já pode estar Tirando foto dos três e mandando Então vai num lugar só Você vai conseguir três animais Fica muito mais fácil É aquela fazenda ali Localizada bem no meio da estrada aqui ó Tá vendo que tem a estrada aqui Tem a outra estrada aqui ó É bem aqui É muito fácil de achar ela No mapa E os animais ficam bem aqui onde tá Exatamente onde eu tô marcando ali ó Então A gente vai entrar ali naquela fazenda Só ir reto aqui Bem reto Bem reto E aqui ó Aqui pode ver que tem vários pássaros voando Ali ó Ali tem o falcão Tem também A gaivota Tem o biguas E o corvo Ó Esse daqui É a gaivota Eu acho Aí tu tira Aquele ali que eu acabei de tirar foto É É o biguas E ele tem o pescoço grande Então ali ó Só pra você tá vendo lá Ele tem o pescocinho um pouquinho maior Tá vendo ó E aquele lá É o falcão ó Esse aqui é o falcão Tá vendo lá Com as asas A cabecinha pequena Esse aqui é o falcão Então você pode tá Vindo aqui E tirando foto dele Aqui ó O falcão E agora Corvo Corvo também fica aqui Ó Esse aqui é o corvo ó Acabei de tirar foto do corvo Tá O corvo Ele sacode mais as asas Ele tem a cabeça média E tem três tipos de animais aqui Tem o corvo A gaivota E o falcão Três animais Então aperto o quadrado Esse aqui eu ainda não tinha Aí esse aqui eu vou enviar Lá pro Pro conselho turístico Então galera Agora estou aqui embaixo Na Winners Hills É a cidade mais rica De Los Santos E aí eu estou bem aqui ó Nesta rua Onde tem essa loja de roupa E essa tesoura aqui Que é um salão de beleza né Então nós estamos bem aqui É quase na rua Da casa do Michael O Michael Acho que mora aqui em cima Então Na mesma rua aqui Aqui ó Tem uns três cachorros Que agora nós vamos localizar eles E aí Já vai completar A nossa lista Para 17 animais Então vamos lá O primeiro deles É aquele ali ó Que é o Pug Né Que é aquele cachorrinho Com cara feia Que eu acho ele com cara feia Olha lá Sentou Tirou a foto Pum Né Já manda no quadradinho Como eu já mandei Então vou apertar triângulo aqui Esse aqui é o Pug Se não for o Pug Depois eu vou estar corrigindo Os nomes aí Corretamente Eu acho que aqui Aqui tem outro Pug Aqui ó Paradinho Tá E do outro lado da rua Tem um Pinscher Também Tá vendo esse cara escorado aqui Também tá com Pug Aí pra aparecer o Pinscher Né Pra aparecer ele O Pinscher Você vai ter que dar uma Vai ter que rodar um pouco Porque como tu vem aqui E tem o Pug Então tu vai ter que dar uma voltinha E depois voltar aqui Pra achar o O Pinscher Tá Mas fica também Na No mesmo local Onde a gente achou o Pug Só que daí é uma mulher É uma mulher de De casaco rosa Eu acho Vamos dar uma caminhada aqui Continuando aqui então Né Nossa busca pelos cachorros Aqui nessa rua Como eu disse Tem vários cachorros Né Tô ainda no mesmo Na mesma rua principal Aqui ó Né Casa do Do Michael Aqui em cima Aí estamos aqui Na mesma rua Onde já encontramos Alguns cachorros Então Estamos aqui então Esse Westin Não sei o que Não sei o que Não sei o que Vamos Tirar foto dele ali ó E aí só Apertar quadrado E Já era E enviar No caso Eu já enviei essa foto Então eu vou apertar Triângulo aqui Vai escolher a foto né E vamos Eles sempre ficam aqui ó Qual é o segredo Pra esses cachorros aqui ó Se você vir aqui Vai ter Ou esse cachorro aqui Ou vai ter o Pug Ou vai ter o Poodle né E aí você Se caso aparecer Qualquer um dos três Basta tu dar uma volta Volta daqui uma hora No caso Daqui uma hora No jogo lá Agora são nove horas No jogo Volta umas dez horas Da manhã E daí Vai ter o outro cachorro Depois volta às onze horas Vai ter outro E assim vai Eles vão fazendo Uma rotatividade aí Na programação do jogo Bom galera Depois de dar Várias e várias voltas Estou no mesmo Calçadão aqui Tá Onde eu expliquei ali Na rua da loja de roupa E perto da Loja de cabeleireiro Tá Na mesma rua Onde estava O Pug Agora eu achei ali O Esse aqui eu acho Que é o Pinscher né Vamos então tirar foto dele aqui Com o Rabin balançando Isso é um Pinscher É aqueles que faz Tirando a foto aqui Então do Pinscher Minha filha Tá dizendo que não é Que eu acho que é E aí então Só apertar quadrado Enviar Aqui no caso Eu vou apertar triângulo Porque eu já enviei Essa foto tá Pra aparecer Esse cachorro aqui Você vai ter que dar Umas voltas E vai até lá O outro lado Volta Caminha por aqui Fica indo pra lá e pra cá Que tu vai achar Eu acho que tem horário Mais cedo eu estava Tio Pug Agora é 1h58 Ali no No relógio do Do Franklin E tá aí O Pinscher né Bom galera Aqui no mesmo local Onde eu estou Eu estava nessa rua Aqui onde eu tirei Foto com Desses três animais Que eu falei antes E agora vamos tirar Do Husky Husky Acho que é assim que se fala E tá aqui O animal ali Ele fica Nessa praça Deixa eu tirar foto dele Aqui primeiro Aproveitar que ele tá Sentadinho ali Basta tirar aqui E enviar No quadrado Tá Eu já vou apertar Triângulo aqui Porque eu já envi Essa foto Ele fica na frente Dessa placa aqui De Oxford Hills Que ele Que fica Praticamente Na Na parte mais chique De Los Santos Que Se tu olhar aqui Nessa rua aqui Onde estavam os três cachorros É só vir reto Bem na esquina aqui Vai ter Essa Uma espécie De uma praça aqui E o carinha tá ali Se ele não tiver aqui Às vezes acontece Tu chegar aqui E ele não está aqui Tu fica rodando Agora são exatamente Cinco horas Seis horas Na hora do jogo Então vem mais ou menos Esse horário aí Que tu vai achar Esse cachorro aqui Agora Vamos para O próximo Fala galera Então vamos aqui Fazer o último cachorro Que é o Border Collier Que é aquele cachorro ali Que ele vai ficar parado Aqui ó Ele acabou de chegar A mulher tava vindo Com ele de lá agora Eu tinha ido lá na praia Ver se ele tava lá E o cachorro tá aqui ó Já vou mostrar a localização Primeiro deixa eu bater A fotinho dele aqui Ó Aqui tá ele Pose bonitinho Esse cachorro Peludo aqui ó Aí é só Apertar agora Quadrado Esse aqui é o último Da minha série aqui Que eu não tinha Vamos enviar ele aqui Enviando Ó Fiz as 20 fotografias já Tá A localização dele Está aqui ó Tá vendo Onde fica aqui Essas casas Com rio Aqui ó E essa rua aqui É cheia de lombada Aqui que você pode estar Vindo com o carro rápido E voando Nessa rua aqui Ele fica nessa localização Próximo da praia Ó A praia é aqui ó Tá vendo Então fica próximo Da praia aqui E é bem nessa esquina aqui ó Por que que fica Bem nessa esquina Porque tem essa loja Aqui ó Essa loja Toy Shoy Loja de esportes ó E o cachorro Fica ali parado Vegetando A dona dela Acabou de vir de lá Eu vim de lá longe E ela tava vindo já E opa Tá indo pra lá É como se ela tivesse Um encontro marcado Já aqui Se você gostou Dessas localizações aí Deixa aquele like Comenta Isso é bem importante Pra mim saber Que tipo de vídeo Vocês querem E mais Se inscreva no canal Porque é muito difícil Achar todas essas localizações aí Muito obrigado Antes de assistir até aqui Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau 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 tchau